Olá, meus amores do JC Fofoca, dos famosos, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Para você que não se inscreveu ainda, é hora de se inscrever, deixe aí a sua inscrição, curtam, comentem, compartilhem os vídeos e bora ativar também o sininho de notificação. Gente, ative o sininho, pois somente assim o YouTube vai estar te notificando sempre que eu postar algo novo aqui nesse super canal de informações, meu povo. E bora ao que interessa, porque de fofoca que a gente gosta e é fofoca que a gente quer. Gente, olha só, mais uma página aí da viagem, da viagem. A gente já vai mudar a fisionomia de novo, faz de novo, vem ver, amor. Vem ver como que ele faz aqui para se transformar em mim. Que ridículo, cara. Que horroroso você é, meu cara. Toma a gente na sua vida, meu bem. Morra de inveja, estou aqui passeando. Eu vou, Jojo, aqui na Argentina. Estão me sentindo assim tão evita, Perón, hoje. E você aí se rasgando de inveja, Jhonny Cigano, meu povo. Graciela Lacerda pagando mais um fiasco lá no hotel. Gente, a mulher se desespera quando vê comida, tá? Isso aí para você que está aí pagando o olho da cara nesse programa dela aí do Eduque Seu Peso. E ela está lá enchendo a pança, está lá enchendo o pote. Em todos os lugares que ela vai, ela está sempre enchendo o pote. Vocês nunca perceberam isso, gente? E no hotel lá na Argentina não pôde ser diferente. Mais uma vez a Graciela se desesperou aí com o número, com a quantidade de comida. E ficou louca da vida mais uma vez. E vou filmar. Ai, filmei tudo, Cigano! Chupa que é de uma, meu bem. Não gostou? Morde as costas. Porque essa viagem, eu que paguei, estou pagando com o meu cartão aí em 12 vezes. Para a mãe, para a Jojo, babei de novo. E vocês estão aí com inveja de mim. Eu faço quantas fotos eu quiser e quantos vídeos eu quiser para me postar nos meus stories. Gente, a Graciela não tem noção, gente. Para onde ela vai? Ela vai com o pau de selfie dela. E mais uma vez ela pagando o mico aí dentro. Os funcionários do hotel ficaram bobos de ver aí o desespero da brasileira pagando o maior fiasco lá no hotel na Argentina. Vou deixar para vocês aí o vídeo dela. Que parece que nunca viu comida na vida dela. Tem gente que é assim, meu povo. Tem gente que é assim, tá? Vou deixar aí o vídeo. Comentem, compartilhem os vídeos. Daqui a pouco eu volto com muito mais para você. Aqui no JC Fofoca dos Famosos. Beijinhos de luz. E até daqui a pouco. Variedade de pães. Ó, tem até um champanhe aqui. Café. Solamente. Solamente. E esse dia lindo que está fazendo lá fora. Com muita gratidão a Deus. E Graciele continua aí se deliciando com os olhos, gente. Olha só que situação. Os funcionários do hotel ficaram aí perplexos com essa moça que nunca viu comida na vida dela, né? Gente, olha que delícia saindo do restaurante. Olha que coisa linda essa região. Lindo, 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 lindo. Muito gostoso aqui, ó. Tem vários, vários restaurantes. Aqui já é o outro. E você vai andando. A gente estava aqui, ó. Nesse aqui. Muito lindo. Pravesseiro.